Oi gente, muito boa tarde. Eu começo o cotidiano de hoje falando sobre câncer. Porque cada vez mais a doença aparece. É muito fácil encontrar algum conhecido na família ou amigo que está com câncer. Na contramor, a medicina tem conseguido cada vez mais tratar uma doença. Inclusive, é possível conviver com a doença normalmente. E o nosso assunto de hoje é câncer. O que pesa mais? A hereditariedade ou os hábitos? Estou aqui com o oncologista Dr. Selen Brandão. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao cotidiano para falar sobre um assunto que assusta muita gente. Que é uma doença que, infelizmente, cada vez mais os casos estão aparecendo. E é por isso que eu vim aqui te questionar. O que está acontecendo? Será que o câncer é hereditário? Ou essa vida louca que a gente está vivendo, cheia de estresse, cheia de problemas, a gente se cobrando cada vez mais, pode ser um fator desencadeante da doença? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. O tema é um tema muito em voga, é um tema atual. Extremamente importante a gente estar falando sobre isso. Hoje é raro uma família que não tenha em seu seio o câncer. Então, praticamente toda família tem alguém que tem cometido algum tipo de câncer. Lembrar que o câncer é um conjunto de muitas doenças, mas que acaba recebendo uma denominação em comum. E que o câncer é ocasionado pela divisão das células de forma desordenada. E o que causaria essa divisão das células de forma desordenada? Fatores internos e fatores externos. Os fatores externos são relacionados aos hábitos de vida, são relacionados aos nossos, ao estilo, à alimentação, a pessoa ter maus hábitos como fumar, como beber, como ser ser dentários. Em contrapartida, os fatores internos estão relacionados a o quão esse organismo ele é capaz de se defender e de tolerar e suportar a agressão dos agentes externos. Muitas das vezes os agentes externos estão muito relacionados também ao ambiente de trabalho. Então, tem estilos e tipos de trabalho que expõem muito as pessoas a agentes externos. Como, por exemplo, os órgãos fosforados, os inseticidas, que a gente tem aqui na nossa região, muita plantação e tudo é importante falar. Então, assim, estilos de vida em que as pessoas são sedentárias, que fumam, que bebem, que têm alimentação à base de condimentos, muita carne vermelha com gorduras, animais, enlatados e embutidos. Em contrapartida, há uma falta de um estilo de vida ativo, a pessoa que se alimenta com verduras e legumes e que se alimenta, toma bastante água. Isso tudo é muito saudável. Então, a gente tem um lado não saudável e um lado muito saudável. Estilo de vida, muito importante. Hábitos, estilo de trabalho, ter um ambiente de trabalho menos estressante, que você possa parar, se alimentar, bater papo, isso é muito importante. Porque está comprovado cientificamente, segundo dados do próprio Instituto Nacional do Câncer, e também colaboram com guidelines internacionais, como o próprio NCCN e os Institutos Norte-Americanos de Oncologia, de que fatores externos têm uma influência muito maior, chega a ter 80%, 90% dos casos causados por interferências externas, do que fatores hereditários. O câncer causado exclusivamente por fator hereditário, ele corresponde a menos de 20% dos casos de câncer. Dependendo do tipo de câncer, é menos de 10%. Agora, para esses 10% a 20%, é extremamente importante se conhecer a fundo, através da oncogenética, saber os detalhes, conhecer as famílias, saber de onde vem, saber qual a idade que o paciente teve. Se o seu parente, em três gerações, teve câncer, que tipo de câncer? Hoje, existe a capacidade científica de se estudar os genes capazes de causar câncer. E essas alterações nos oncogenes são capazes de ser rastreadas em muitos dos casos. Então, a gente adianta muito a detecção precoce, e a gente adianta até a possibilidade do paciente de ter. E a gente faz uma profilaxia, a gente faz uma avaliação e investigação nele, em toda a sua família, em toda essa árvore genealógica, que tem um risco maior, para ser capaz de intervir. Intervir de forma precoce ou até de forma preventiva. A medicina de precisão, que é a medicina atual, a oncologia de precisão, é a oncologia do presente e a oncologia e a medicina do futuro. Inclusive, o senhor falou aí que estudos comprovam que a hereditariedade, ela está com a balancinha lá em cima e os fatores estão com a balancinha lá embaixo. A gente tem essa ilustração que eu achei muito interessante, que inclusive quem divulgou foi o Inca. Olha aí o que o doutor Sellen falou para a gente. É exatamente isso. Ou seja, isso vai na contramão. Por quê? Porque quando a gente fala em câncer, a gente acha que de fato é um fator genético. E a gente acaba deixando um pouquinho de lado tudo isso que está nessa balança aí. Tendo uma vida sedentária, alimentação ruim, às vezes as pessoas fumam, bebem, não tem um estilo de vida saudável. E acabam de fato tendo e zicadeando a doença. Está aí para comprovar. É interessante que do lado da balança que mostra ali, aquilo é uma fita do DNA. Então, assim, é a base da célula humana. Na realidade, o câncer é causado por uma alteração genética em geral. Porém, essa alteração genética é provocada pela ação dos agentes externos. Pela ação do fumo. É um gatilho. Dos maus hábitos, do estilo de vida ruim, de um ambiente de trabalho ruim, da exposição a agentes como organofosforados, insecticidas, o ar poluído, a água poluída, o solo poluído. Tudo isso são agentes externos que causam dano no DNA. Ali, o 10% a 20% de causas únicas, hereditárias e genéticas, é que é muito pouco. É abaixo do que realmente a população em geral pensa. Mas, o que a gente sabe é que existe alteração genética, sim, mas, na grande maioria das vezes, em 80% a 90%, são provocados por agentes externos. E cabe ao organismo de cada um, e é realmente a capacidade interna, ter uma resistência a esse agente externo. É por isso que, muitas das vezes, quando duas ou três pessoas, ou mais pessoas, se submetem à ação de agentes externos, você fala, mas por que só uma desenvolveu o câncer? Exemplo, as pessoas fumam. Vamos dizer que dez pessoas que fumam, você fala, oito tiveram câncer de pulmão, e duas não tiveram. Por que aquelas duas não tiveram? Às vezes, fuma até em quantidade maior. Por quê? Talvez, entre aquelas oito, que se submeteram ao agente externo do cigarro, elas já tinham uma predisposição. O agente externo, o cigarro, foi um gatilho para que as células começassem a desenvolver de forma desordenada e formassem os tumores, entre eles, o tumor de pulmão. Então, a maior parte, o maior peso, está na influência do ambiente, na influência dos maus hábitos. Mas essas influências realmente causam dano no DNA. Entendi. Doutor, fica um pouquinho aí, que a gente vai continuar conversando sobre esse assunto tão importante, que eu vou ali para um rápido intervalo. Combinado? Combinado. Gente, aí, vou para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto para continuar conversando com o doutor Sellen sobre câncer. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, hoje a gente está conversando aqui sobre câncer com o oncologista doutor Sellen Brandão. No primeiro bloco, doutor Sellen explicou para a gente sobre a ligação do câncer com a hereditariedade e com os fatores externos. Não é isso, doutor Sellen? É isso, é isso. Chamou muita atenção porque os fatores externos, eles interferem muito mais no desenvolvimento do câncer do que a própria hereditariedade. Não é isso, doutor? Bastante, bastante. Tem algumas áreas, alguns locais de câncer, como por exemplo, o câncer de mama, que o fator hereditário, ele é responsável por menos de 10% dos casos. Mas apesar de ser tão pouco, é extremamente importante detectar esses 10%, porque eles são a minoria, mas são passíveis de intervenção, de detecção precoce e até de evitar que venha a desenvolver. Atualmente, existe um ramo da oncologia chamado oncogenética. O oncogeneticista é um oncologista que se especializa nessa área. Na nossa equipe tem uma doutora Cristiana Tavares, que é especializada nisso, e que a gente rastreia se o paciente tem um perfil de influência genética. Se ele tiver, por exemplo, no câncer de mama, existe uma indicação de rastreio de alguns genes, como foi o caso de Angelina Jolie, que ela rastreou, tinha alteração no gene BRCA, que tem o 1 e o 2, entre outros genes. E aí você pode ter uma indicação genética até de retirar a mama, retirar ovários. Você pode ter uma indicação genética de rastrear a família, se ela tem irmãs. Se a pessoa teve um câncer de mama com menos de 40 anos, por exemplo, tem que crescer o olho para isso. Se a pessoa tem um perfil de imuno estoquímico no câncer de mama, que a gente chama de triplo negativo, mesmo acima de 40 anos, mas abaixo de 60 anos, cresça o olho, pergunte se ela tem história familiar importante, não só de câncer de mama, mas de câncer de ovário e outros tipos de câncer. Existem cânceres que são relacionados com outros tipos de câncer, que predispõem a ter outro tipo de câncer também. Existem pacientes que têm algum tipo de infecção, que têm relação com outro tipo de câncer. Por exemplo, o HIV predispõe ao sarcoma de cápice. Alguns tipos de linfoma, a gente se rastreia HIV. Então é extremamente importante. Existe o potencial imunogênico e imunogenético dos tumores. E quanto mais a gente conhecer do ponto de vista de oncogenética, conhecer os detalhes, tanto do tumor, da história tumoral da família, da história de câncer da sua família, como também a história de hereditariedade, quem teve, com quantos anos teve, quais os hábitos, se morreu, se morreu com quantos anos, se morreu com quantos anos depois da doença. Se tiver acesso a todas essas informações, hoje a medicina é capaz de prever, existem alguns organogramas, existem alguns fluxogramas validados internacionalmente, de prever o risco, o scoring, o grau de risco de você desenvolver um certo tipo de câncer. O senhor falou aqui que os hábitos alimentares, que uma vida saudável é muito importante. E como os hábitos influenciam mais do que a questão genética, que eu pedi para o nosso Nutri Jefferson Arruda separar alguns alimentos que inflamam e os que são anti-inflamatórios para o nosso corpo e que podem evitar o câncer. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que está em casa, nos acompanhando no cotidiano. A dica do Nutri hoje é voltada para você que costuma consumir esses alimentos todos os dias. Se você prestar atenção na mesa, nós temos aqui presente o pão, o açúcar, a salsicha e outros alimentos como brócolis, couve, tomate, alho. Temos aqui o azeite e a uva. Todos esses alimentos aqui, eles representam uma porção inflamatória e uma porção anti-inflamatória. Os alimentos inflamatórios, geralmente, eles aumentam essa inflamação corporal, seja no intestino, seja em outros sistemas, em outros órgãos, e isso apresenta risco para a saúde. O consumo exagerado desses alimentos pode acabar influenciando no surgimento do diabetes, no surgimento da hipertensão arterial e de outros problemas mais sérios de saúde, por exemplo. Nós temos aqui o glúten sendo representado pelo pão, que é uma molécula que tem a capacidade de inflamar o nosso intestino, assim como o açúcar, que também tem a capacidade de inflamar as nossas células, promovendo aquela famosa celulite, o terror de muita gente. Temos aqui também o alimento embutido, representado pela salsicha, que contém alguns compostos que são responsáveis por aumentar o seu tempo útil de prateleira, porém, para a nossa saúde, eles significam risco. Eles são um tipo de alimento que são muito ricos em substâncias químicas e também outros compostos que agredem a nossa saúde. Já aqui do meu outro lado, nós temos alimentos anti-inflamatórios, que eles conseguem impedir a inflamação que é causada por esses alimentos e também por outros problemas de saúde. Temos o brócolis e a couve, que fazem parte das brássicas, que são responsáveis pelo processo de detox do fígado. Eles conseguem atuar na biotransformação dos compostos que não servem para serem excretados, para serem eliminados do nosso corpo. Azeite de oliva, que é riquíssimo em ômega 3. Temos aqui o tomate, que é rico em licopeno. Nós temos aqui o alho, que é rico em alicina, que controla a pressão arterial, que é um excelente inflamatório. A uva roxa, que é rica em resveratrol. Nós temos aqui, então, desse lado, os alimentos que são inflamatórios, que eles são responsáveis por silenciar a inflamação mediada, seja por uma agressão física à pele, seja por um vírus, seja por alguma doença, ou, de fato, devido a uma alimentação muito ruim. Então, nós devemos ter esses recursos anti-inflamatórios presentes no nosso dia a dia. Para finalizar, eu tenho também aqui três temperos anti-inflamatórios que são muito utilizados, como o açafrão, a pimenta-do-reino e também o orégano. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que vocês continuem mandando sugestões aqui para o cotidiano. E muito obrigado e até a próxima! De fato, é muito interessante o poder dos alimentos sobre a nossa saúde. Esses alimentos que, de fato, são inflamatórios, que são considerados perigosos, cancerígenos, né? Como os alimentos embutidos, como eles podem agir no nosso corpo para ajudar nesse aparecimento do câncer? Como agente externo, o nosso intestino, o nosso corpo, ele é capaz de absorver tanto agentes bons como os agentes ruins. Esses agentes que têm conservantes, enlatados, embutidos, eles ativam, eles são chamados de agentes carcinogênicos. Eles ativam e alteram a estrutura do DNA das células. Se o nosso corpo detectar essa estrutura alterada e fizer com que essa célula morra, tudo bem. Mas se essa célula for capaz de se regenerar, quando ela for se dividir, ela vai tornar e transformar uma outra célula degenerada, mas outra célula degenerada, e às vezes se divide de forma muito rápida, vai formando o que a gente chama de tumor, de caroço, que passa a não se parecer mais com o tecido original. Então, esses agentes externos, eles são capazes de fazer isso. O mau hábito de fumar, os alimentos embutidos, enlatados, carne vermelha com gordura em excesso, os maus hábitos de sedentarismo, os açúcares, realmente eles são capazes de tornar, trazer esse dano celular. E se essa célula não realmente não morrer, ela vai se replicar com a célula cancerígena. Entendi. Então, as células são programadas para se dividir de forma harmônica. Quando não se divide de forma harmônica, causa o câncer. Mas também a gente tem que deixar claro que é o excesso, né, Soutor? Porque a gente falando aqui, aí as pessoas estão assim docentes, ou entrar em pânico, ou dizer, nunca mais vou comer nada disso na minha vida, porque senão eu vou ter câncer. Não, tudo na vida é um equilíbrio. Não significa que você não vai poder comer um chocolate, comer um hambúrguer, um cachorro quente. Não é tanto, porque senão a gente não é feliz na vida. Vamos falar a verdade. Na realidade, é. Tudo realmente é um equilíbrio, você falou bem, mas que nós possamos incorporar no nosso dia a dia uma dieta mais saudável, um estilo de vida mais saudável, um ambiente, um modo de trabalho mais saudável. para isso a gente promover o ciclo da saúde, a promoção da saúde. É claro que um dia ou outro, se você realmente estiver desejando, aí você pode... Você vai numa festa, vai lá e comer aquela coxinha e tudo. Mas tornar isso um hábito, o hábito de ingerir refrigerantes, em detrimento de frutas, né? Existe alguns estudos, inclusive um bem atual, que comprovou o aumento do risco de câncer em quem ingere sucos adicionados a açúcar, aqueles sucos de caixinha industrializados, assim como refrigerantes. Isso está comprovado cientificamente, inclusive eles botaram a proporção de a cada 100 ml, quantos por cento aumentaria de risco ao longo dos anos de desenvolver câncer, entre eles câncer de mama. Então, ah, então eu nunca vou tomar... Olha, se você tomar refrigerante ou esses sucos de caixinha adoçados artificialmente, com açúcares, que tome o mínimo possível. Não torne isso um hábito. Promova sempre as boas ações e os bons hábitos na sua vida e a vida da sua família. Lembrar que nós que temos nossos pequeninos, nós temos que dar exemplos para eles. O pequenino olha e fala, papai e mamãe fazem assim e acha que é normal fazer. Então façam direito, promovam a saúde, para que seus filhos cresçam promovendo a saúde. Muito bem, doutor. Adorei nosso bate-papo, muito esclarecedor. Muito obrigada, viu, querido? Prazer é nosso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais Cotidiano. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano. Olha, eu já volto com a dica do Aurélio. Ele vai mostrar como a gente pode fazer uma horta em casa, viu? Gente, é super prático. Não precisa de espaço, além, claro, de ajudar a melhorar a nossa saúde. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Eu sou Aurílio Barbosa, atuo na atividade de paisagismo aqui em Caruaru. Estou hoje aqui para te trazer algumas dicas de como a gente pode ter uma horta saudável em nossa residência, aproveitando maiores espaços e pequenos. Marcela, agora nós vamos ver na forma prática como a gente pode estar iniciando uma horta na nossa residência. Basicamente, nós precisamos desses produtos que estão aqui. Um solo de boa qualidade, uma terra pronta, de boa qualidade. Você vai precisar de um recipiente que pode ser até reaproveitado, como está esse aqui. Isso é um pneu que foi cortado e está sendo reaproveitado como um vaso para se fazer essa horta. ou um vaso menor, como esse aqui, dependendo do seu espaço. E também você vai precisar de mudas ou sementes. Então, iniciando o processo, você vai, logicamente, estar colocando esse solo no vaso. Marcela, inicialmente a gente vai precisar de um espaço, um recipiente como esse, que tem esses espaços, que se chama cimenteira, que pode ser chamado também de beçário, onde a gente vai estar escolhendo o tipo de semente que a gente vai estar plantando. Essa aqui, por exemplo, é a semente de repolho. Vamos estar fazendo a colocação nesses espaços dessa semente. Quando colocarmos a semente no beçário ou na cimenteira, a gente vai, logicamente, fazer sempre uma irrigação abundante, deixar o solo bem molhado. E aí, Marcela, depois de, dependendo do tipo de semente, entre 7 e 15 dias vai acontecer a germinação dessas sementes. Daqui, a gente vai precisar fazer a retirada dessas mudas que germinaram nesse beçário para esse vaso maior que temos aqui. Outra opção também é você já comprar nas casas comerciais que vendem as mudas já germinadas, as mudas já prontas. Que é o caso, por exemplo, aqui desse manjericão. Eu posso estar tirando ele do saquinho, tirando ele do saquinho, utilizando de uma ferramenta e fazendo também já o plantio no local definitivo. É importante dizer que no mesmo espaço como esse, no mesmo vaso maior como esse, eu posso ter várias opções de hortaliças ou também de plantas medicinais que eu possa estar me utilizando para fazer os chás. Após esse plantio, o próximo passo seria a adubação. Essa adubação também com produto orgânico, exento de produtos químicos, onde você vai estar fazendo essa adubação. E, finalmente, você pode estar fazendo a irrigação, molhando bem, para que as plantas se desenvolvam. Marcela, outra dica importante é que essa horta seja plantada em um ambiente externo para que as plantas recebam bastante luz solar e se desenvolvam bem. Com essas dicas, espero ter atendido e até a próxima. Olha só, gente, a Euro é uma marca que eu adoro, que empodera, que encoraja e tem coleções icônicas, viu? Com relógios e também com óculos. E, gente, a loja está repleta de novidades e produtos incríveis, esperando por você. Agora, deixa eu contar que a Euro preparou uma promoção incrível Olha só, na compra de dois produtos, a segunda peça sai com 50% de desconto. Isso independe, tá? Você pode comprar um óculos e um relógio, dois relógios, dois óculos, você que escolhe. E na compra de três peças, a terceira sai grátis. Agora, deixa eu contar que na Euro do Caruaru Shopping, a Euro está com 70% de desconto no Black Day. Então, se prepara, que dá pra você comprar muito relógio e garantir presente pra família inteira. E é o acessório que vai fazer toda a diferença no seu look. A Euro fica no Caruaru Shopping e no Shopping Difusora. O Pilates é um exercício físico criado em 1880 na Alemanha por Joseph Pilates. Muito usado como tratamento de algumas doenças, principalmente as dores de coluna, da fibromialgia. O Pilates, ele melhora a postura, o equilíbrio, a força e a resistência. E é indicado, gente, pra todas as idades. Claro que a gente preparou uma reportagem pra mostrar agora os inúmeros benefícios do Pilates. Confere aí. Existe uma técnica que melhora a postura, ajuda na flexibilidade e na tonificação muscular. Quer saber qual era? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é uma aula de Pilates. Contrair, respirar. E assim, de movimento em movimento, o corpo vai ganhando flexibilidade. E no caso da dentista Jennifer, adepta do Pilates há três anos, vai possibilitando uma gravidez com equilíbrio entre o bem-estar e a forma física. Melhorou na minha mobilidade, porque quando a gente engravida, toda a nossa fisiologia muda. Então, em termos de respiração, porque o diafragma vai lá pra cima, então a gente começa a ter uma dificuldade em respirar, em dormir. E o Pilates me ajudou nisso. Para a enfermeira Cristina, que conheceu a técnica na mesma época de Jennifer, a vida flui muito melhor após os exercícios aqui aprendidos. Eu já fazia, frequentava academia, né? E eu vi que foi lançado o estudo de Pilates aqui, aí eu vim fazer uma aula experimental. Quando eu fiz a aula experimental, eu adorei, porque eu comecei a sentir melhoras com os exercícios, que eu tinha um pouquinho de dor no ombro, na hora que eu ia deitar, quando eu ia me virar na cama, uma dorzinha no joelho. Aí, quando eu comecei o Pilates, eu senti logo os benefícios do Pilates. Então, eu me apaixonei. E aí, eu sigo há três anos, não pretendo parar, sou muito assídua, porque a gente já sente a melhora, né? Então, acho super importante isso. E o encontro de Carla aconteceu há nove meses, mas os resultados já são inúmeros. Eu fiquei bem mais resistente na minha profissão, equilíbrio, a respiração, melhorou bastante. O segredo do Pilates é essa harmonia que proporciona física e mentalmente. O criador dele foi Joseph Pilates, um alemão que, quando criança, era bem frágil, asmático, raquítico, e tinha também febre reumática. Isso o impulsionou a melhorar a condição física e o fez dedicar-se ao estudo e à prática da construção de um corpo forte e sadio. Então, ele é indicado justamente para crianças, idosos, adolescentes com problemas posturais, como psicoliose, que é muito conhecido. É indicado também para pacientes que têm dores crônicas, certo? Gestantes também para toda aquela estrutura que o corpo muda. E aí, essa fluidez do movimento vem realmente sendo muito trazida na atualidade e na área de saúde. Os amantes da Academia de Exercício de Alta Intensidade e de várias práticas esportivas também podem encontrar no Pilates um aliado para melhorar o próprio condicionamento. Um crossfiteiro, uma pessoa que faz uma musculação, ela pode sim e deve fazer a atividade física do Pilates pelo fato de ajudar, só vai ajudar o condicionamento desse aluno para que faça melhor em relação a tonificação, em relação ao movimento correto, que se ele tem uma execução do movimento correto no Pilates, aprendendo no Pilates e uma respiração correta, no crossfit, por exemplo, ele vai conseguir ter mais condicionamento em relação a respirar corretamente na hora de pegar a barra, de fazer aqueles pesos mais intensificados, também como na musculação e a questão de alongamento realmente, a questão da gente estar esticando aquele músculo, a gente estar alongando, deixando ele preparado para uma atividade de alto impacto. Praticar Pilates é ser introduzido a uma consciência corporal que possibilita uma vida saudável. Olha só, gente, a temporada de primavera-verão 2020 da Colt é um verdadeiro laboratório botânico. A estamparia vem como carro-chefe da temporada e como as estações mais quentes do ano pedem, tecidos naturais como linho e algodão dão leveza, para as produções. As estampas de flores fazem alusão à primavera e ao verão em toda a coleção. Então, o que você está esperando? Confira logo as tendências dessa estação nas lojas da Colt e no Shopping Difusora e no Caio Aru Shopping. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Não esquece que amanhã 1h45 eu estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus, um bom início de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.